Eu quero mostrar pra vocês hoje, pessoal, o meu pezinho de abacate plantado do caroço. Olha o tamanzinho que ele tá. Aí, ó. Com três anos. Com três anos que eu plantei ele no caroço. Tá assim, ó. Tá grande, pessoal. E veja, hein? Tá com toda a saúde, hein? Olha a grossura do bichinho. Olha. Não dá nem pra abarcar. Tá bonito, hein, pessoal? Isso aqui é um pezinho de pimenta do reino. Pimenta do reino. Pranta assim, ó. De rama. Plantei aqui. Eu gosto do cheiro. Pimentinha do reino. Isso aqui é ele, ó. Que coisa mais linda, hein, pessoal? Pezinho de abacate. Prantado do caroço. Olha como tá lindo, hein? Será que tá lindo, pessoal? Aqui é outro pezinho de pimenta do reino. Prantado. Pranta rama. Tá vendo? Aqui ele vai sair ramando aqui nesse coqueiro. Ele vai ramar todo nesse coqueiro. Vai subir, vai subir. E aí começa a botar com um ano, um ano e meio, ele começa a botar já um a pimenta do reino. Aqui é outro pezinho de pimenta do reino, pessoal. Eu gosto. Pimenta do reino. Muito difícil de encontrar agora, viu? Tá aqui, ó. De encontrar, sim. A planta. Pra fazer a muda. Difícil de encontrar a planta pra fazer a muda, pessoal. Pronto aí nesse pezinho de laranja. Vai subir e vai botar mais dentro do reino. E ali tá aí, ó. Meu pezinho de abacate. Tá. Tá com quase oito metros, hein. Bem alto, ó. Bem alto, hein, pessoal? Pezinho de abacate. Plantado do caroço. Vamos ver se ele vai botar ou não, né, pessoal? E quando botar, eu vou mostrar a vocês que vai botar abacate. Eu tenho certeza que vai. Vai demorar. Mas um dia bota. Tamo junto, pessoal. Segue aí pra mais vídeo. Curte e comenta.